Bom dia queridos filhos e filhas, olha foi Deus que fez esse amanhecer, foi Deus que fez toda essa natureza maravilhosa Você já olhou pela janela e já disse obrigado Senhor pelo início de mais um dia Você olhou para o dia de hoje e disse obrigado Senhor por eu estar vivo É, que Deus nos dê essa graça de contemplar as maravilhas de sua obra criadora Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Nós te adoramos Senhor Jesus Cristo e te bendizemos Porque pela tua cruz redimistes o mundo Obrigado Senhor pelo dia que começa E vem o Senhor pedir a graça da verdadeira conversão e de purificação Senhor, que este tempo quaresmal encontre espaço em minha vida Para que eu possa de fato superar minhas deficiências Libertar-me dos vícios e buscar uma vida mais santa Senhor, eu creio no teu poder E venho pedir a graça de seguir as tuas pegadas Senhor E que esta quaresma Possa produzir em mim frutos de santidade Preciso de tua ajuda Senhor Preciso da tua presença Nos momentos de tribulação Fortalecei-me Nos momentos de indecisão Orientai-me Nos momentos de dúvida Aumentai minha fé Fica comigo Senhor Durante todo este dia Senhor Eu quero viver de acordo com a tua vontade E peço Senhor Que a tua misericórdia seja tão abundante em mim Que como a terra seca Molhada pela água que cai do céu O meu coração se abra Para a tua vontade Senhor Fica comigo Senhor Abençoe o meu dia E abençoe o dia dos meus familiares E destas pessoas cujo nome Apresento agora Em oração Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha nosso o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos das nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Senhor Tirai a cegueira do meu olhar Fazei-me realmente ver Aquilo que não passa E é eterno Senhor Dai-me olhos para contemplar O Cristo O meu Senhor e Rei Amém